É interessante você buscar entender sua necessidade, sua necessidade de socializar, de estar com alguém, foi importante, tenta trabalhar isso, mas a minha sugestão pessoal é que as pessoas tentem buscar fazer as coisas sozinhas, serem independentes, quando você se torna independente, inclusive na corrida, eu acho que você está ensinando, aprendendo para a vida, para ser independente em outras áreas, porque para correr especificamente, claro que você pode contar com orientação, com suporte, temos os conteúdos, temos a plataforma do próprio Corrida Perfeita, outros profissionais que podem te ajudar, mas no final das contas, correr é você com você mesmo, e no dia que não tiver ninguém, você não vai, então assim, eu recomendo muito se você tem, para quem está nos ouvindo, tem essa necessidade de ter alguém, de ter ajuda, ter companhia, vamos ser mais específicos, ter companhia, busque trabalhar isso aos poucos, porque no final das contas, se você resolver essa parte, já meio caminho andado, né Bruno, como foi para você que já tinha esse ponto tratado? Eu fiz um hackzinho no começo também, para essa questão de companhia, né, porque hoje eu corro, vi no meu rock'n'roll, eu gosto de música e tal, mas no começo, para eu não perceber o cansaço, para eu não perceber o desgaste, eu só ouvia podcast, dos mais variados assuntos. Cara, funcionou muito bem, o podcast é um hack muito bom para começo, até você pegar o ritmo, até você se sentir bem e confortável. Hoje eu quase não ouço mais para correr, né, para correr, eu ainda prefiro o bom e velho rock'n'roll para me dar aquela pauleirinha, mas eu acho que é uma boa dica aí para as pessoas que querem começar a correr sozinhas. Bacana. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto